Música Mulheres, mulheres, joias raras Carros rápidos, carros rápidos Muitas gatas, minha cama tá lotada Tô cheio de grana, tô cheio de grana Cara, cara, o Black compra drogas Black uso elas, foda Bate a giza, pega, levanta o voo Black, caralho, tô alto Caralho, tô alto Lanterna verde, mas o verde é da maconha Moleque, descabelei na banha Caralho, cê não pode me impedir Caralho, cê não vai me impedir Caralho, não dá pra me impedir Pode tentar me impedir, mas aí Não dá É a potência, não tem como Moleque nem se mexe É a potência, não tem como Por favor, não se mede É a potência, com licença Ficou uma maconha É a potência, é a potência Caralho, viado Maconha Caralho, viado Caralho, viado Legenda por Sônia Ruberti